Música Doutora, qual é o objetivo da campanha de rancenese? Essa campanha é da Sociedade Brasileira de Rancenologia, junto com o Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. E existe há três anos, janeiro roxo. E por quê? Porque existe uma data. No último domingo do mês de janeiro, é o Dia Mundial de Combate à Rancenese. Então, fez o gancho para fazer essa campanha de conscientização da população brasileira. Porque a maioria das pessoas não imagina que o Brasil, infelizmente, é o segundo país no mundo em número de casos de rancenese, perdendo só para a Índia. Então, no Brasil, a média de casos novos é 25 mil casos por ano. Como trata-se de uma doença infectocontagiosa, que pode causar sequelas, pode causar problemas sérios, deformidades e, consequentemente, atrapalhar a vida laborativa das pessoas, sem falar das complicações como as reações, subreacionais da doença, é muito importante a conscientização. Porque quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Porque trata-se de uma doença que não é uma doença aguda, é uma doença crônica, uma doença que fica anos, essa bactéria que a pessoa adquire através do ar, ela fica anos minando o organismo da pessoa. Ela vai crescendo devagarzinha, a pessoa não percebe. E é aí que ela vai causando os danos. E quais são os principais sintomas da rancenese? A rancenese é uma doença de pele, causa manchas, mas não só manchas, só a mancha, mas a característica é alterar a sensibilidade, porque afeta os nervos sensitivos. Então, inicialmente, é os nervos mais pequenininhos lá da pele, os nervinhos, micro-nervos da pele. Então, começa a dar uma alteração inicialmente tátil, às vezes a pessoa não percebe, porque é só tátil, depois que vem a dolorosa. Então, às vezes a pessoa faz um teste, uma agulhinha, ah, eu estou sentindo, porque está sentindo a dolorosa ainda, porque inicialmente é tátil, depois térmica, alteração da sensibilidade térmica, e depois dolorosa. Então, geralmente, são manchas esbranquiçadas, às vezes elas são bem limitadas, às vezes não, e avermelhadas ou arrocheadas, por isso que é janeiro roxo. Quando elas estão mais adiantadas, doenças mais adiantadas, ela é meio violácea, meio roxa a mancha, né? E essas manchas, elas não têm padrão, tipo assim, ah, de um lado é igual, do outro não. Às vezes é mais de um lado do corpo do que o outro, às vezes é um braço, às vezes é uma perna, e são manchas que não coçam, diferente de uma impinge, por exemplo, de uma micose que coça, e que duram mais de seis meses. Então, a pessoa tem essa mancha, ela vê que a mancha está contínua, que ela está aumentando devagarzinho, que não aumenta de uma vez, né? Ela vai aumentando devagarzinho, e vai perdendo a sensibilidade. Outra característica da doença, às vezes acontece, da pessoa começar a perder a força, porque aí o nervo já não atinge tanto, às vezes a doença não atinge tanto a pele, ela atinge mais o nervo, e os nervos maiores, os troncos nervosos, por exemplo, se impede um tronco nervoso aqui do braço, começa a mão a diminuir a força, a perder a sensibilidade, cair objetos da mão, do pé, o chinelo começa a sair do pé, e é mais um nervo que o outro, então ele é assimétrico. Aqui em Três Lagoas, existem casos de rancenizes, pessoas em tratamento? Sim, a incidência e a prevalência em Três Lagoas é considerada muito alta, e hoje a gente tem 20 casos em tratamento. Às vezes você fala 20 casos, não é só isso, mas você tem que levar em conta que é uma doença altamente contagiosa, e que se você não diagnosticar esses casos precoces, é muito rápido o contágio, de uma pessoa para outra, dentro da família, geralmente dentro do lar. E outra coisa, por exemplo, os casos que a gente tem hoje, é mais a forma vir chovendo e dimorfa, que é a forma que elimina mais bactéria. São pessoas que já estão há muitos anos com essa bactéria, eliminando dentro do ambiente que eles convivem. O ideal é a gente pegar a forma indeterminada e tuberculóide inicial, para justamente você cortar o contágio. Outra coisa, que a gente tem 3 casos de criança em tratamento, agora estamos com 1 quarto em tratamento, isso não é bom, isso é um índice de que a doença está em alta incidência, está em proliferação. E aí você me pergunta por quê? Porque a gente faz campanha há muitos anos, a gente tem um programa bem estruturado, de rancenias, a gente faz conscientização da população há muitos anos, porque 3 Lagoas é uma área endêmica desde a época, muito antes da época que fundou 3 Lagoas, porque aqui passava o trem, aquele trem que vinha de Corumbá para Bauru, e Bauru tinha um leprosário, que se chama Lauro de Sousa Lima, que antigamente, quando não tinha tratamento, as pessoas ficavam o resto da vida dentro do leprosário. Então, muitas vezes, as pessoas fugiam, às vezes, conseguiam sair do trem quando eram levadas para Bauru, e acabavam, às vezes, ficando aqui. Era uma espécie de condenação para a pessoa que estivesse com a doença? Porque o tratamento, o primeiro da droga foi a Dapsona, a partir de 1940. E é uma doença milenar que tem na Bíblia, que é a lepra. Então, até 1940, era internação compulsória. Pegava a pessoa na rua, não podia despedir da família de nada, e já internava no leprosário. E a pessoa ficava lá o resto da vida. Então, hoje, com os avanços da tecnologia, essa doença não é mais uma sentença de morte. Exato. Então, essa é a luta também do janeiro roxo, para evitar o preconceito. Porque tem o preconceito Bíblia, tem esse preconceito dos leprosários, que é recente, se a gente for pensar. Menos de 100 anos. Então, hoje, com o avanço da medicina, com os vários antibióticos, com os esquemas de tratamento, então, hoje, temos também os diagnósticos precoces, além do clínico, os exames laboratoriais, e os tratamentos com cura. Hoje, tem cura da doença. Então, as formas iniciais, são seis meses de tratamento. E as formas mais graves, um ano de tratamento. Uma média de um ano de tratamento. E esse tratamento, ele é 100% custeado pelo SUS? Sim, porque é padronizado mundialmente, pela Organização Mundial de Saúde. é igual no mundo inteiro, o tratamento. Agora, nós estamos com uma nova política do governo, querendo implantar um tratamento de dose única, igual, seis meses, tanto para pausse vacilar, como multivacilar. É meio complicado, porque é assim, a gente nivelar os tratamentos, igual para todo mundo, só seis meses, é complicado, porque a gente sabe que tem paciente que complica. Porque a doença, a gravidade da doença, depende muito da defesa da pessoa. Então, conforme o tipo de defesa, se é uma defesa, determinado tipo de defesa, por exemplo, uma imunidade em excesso da parte humoral, que a gente chama, a pessoa tem reações, reações gravíssimas, com febre, com caroço pelo corpo, dores muito grandes, até incapacidade, de repente, aguda de uma mão, mão incha do pé. Então, não é uma coisa assim, tão simples. Não é assim, dá o remédio pronto, não. E depois que a pessoa termina o tratamento, a gente acompanha também, justamente porque, às vezes, após a alta, ela tem reação. Então, tem paciente que trata, tudo bem, saracuda pronto, sem problema nenhum, principalmente os iniciais, como eu falei. Mas, se o paciente tem uma imunidade deficiente, e geralmente quem tem imunidade deficiente, é que tem a fava mais grave. Aí, complica. E esse tratamento, ele é o mesmo para a criança? Não, a criança tem a dose certa, a cartelinha certa, então, o Ministério disponibiliza as cartelas para os adultos e para as crianças. E tem os esquemas alternativos, porque tem pessoas que têm intolerância ou alergia à sulfa, porque o tratamento usa sulfa, usa clofazimina, rifampicina, são vários tipos de antibióticos. Então, conforme a pessoa tem intolerância, aí troca os antibióticos, né? E tem os remédios para reação também. As pessoas que identificarem alguma alteração na pele, como elas devem proceder, onde elas devem procurar. Isso, como nós já não vamos ter o dia de atendimento, porque nós já fizemos esse dia junto com a campanha do câncer de pele, no começo de dezembro, nós esse ano fizemos, várias vezes já fizemos isso para facilitar até o atendimento, para ter mais colegas para atender, tudo mais, a gente não vai ter o dia de atendimento. O dia 28 vai ser um dia para lembrada da rancenise que existe no Brasil, que nós temos que combater, que essa busca tem que ser, a população tem que ajudar também, que não pode ter preconceito, não precisa separar as coisas, a pessoa começou a tratar, não vai eliminar mais o bacilos, não precisa separar nada, tem que fazer o tratamento certinho, se tiver os efeitos colaterais, procurar a unidade de saúde, que há o acompanhamento, né? E no caso de Três Lagoas, nosso programa de rancenise funciona no centro, no centro de especialidades médicas, e funciona das 7h ao meio-dia, nós trabalhamos com duas enfermeiras, uma enfermeira padrão, uma auxiliar de enfermagem, mais eu como médica, né? E no período que às vezes a gente não está, a enfermeira padrão está lá, quer dizer, a pessoa pode ir, ela vai ser atendida, vai ser orientada, se necessitar de ser agendada uma consulta rapidamente, é agendada, então suspeita de rancenise pode ir direto no centro, não precisa necessariamente passar no postinho. Para o encaminhamento. Se passar na unidade de saúde, os colegas já sabem que pode encaminhar direto para a gente, não precisa passar no dermatologista, porque geralmente, às vezes encaminha para o dermatologista, para depois o programa, né? Então não precisa. Então a gente pode afirmar que a rancenise tem cura. Tem cura. E o importante é a conscientização da doença, as pessoas sabendo que tem cura, que é uma doença que você não deve discriminar. A própria pessoa às vezes se discrimina. Quando ela chega, às vezes, com esse diagnóstico, a pessoa fica abalada, às vezes, emocionalmente. Não precisa. É uma doença como outra qualquer. O que precisa é tratar para que diminua esses números, né? Que no Brasil é tão alto. Principalmente no norte e no nordeste. O que eu queria enfatizar, que a gente acabou não fechando, sobre por que que Três Lagoas piorou, foi dívida à migração. Então veio muita gente do norte e nordeste. Infelizmente lá não funciona direito o programa. Tem muita rancenise, muita fama grave, muita criança. No Pará tem muita criança com deformidade já. É uma judiação. Então essa população veio para Três Lagoas. E a maioria que a gente entendeu é tudo paciente grave, paciente sem tratamento. Exatamente. Por isso que aumentou tanto em Três Lagoas. Mas nós estamos na busca ativa, está sempre treinando agentes de saúde, treinando médicos para fazer diagnóstico precoce. A gente está sempre buscando. Doutora, nós agradecemos a sua participação dentro do Hoje Mais e estamos sempre à disposição para a divulgação dessas campanhas tão importantes para a nossa cidade. Nós que agradecemos, porque realmente é uma campanha de utilidade pública, é uma necessidade grande no nosso país. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho